Olá, galera! Eu venho fazer um convite a todos vocês. Que tal viajar comigo hoje pelo mundo mágico das histórias? Vamos lá? Para a história de hoje, eu vou pedir que vocês providenciem uma folha. Pode ser uma folha branca, uma folha usada, uma folha colorida. Uma folha. E vamos embarcar nesta viagem? Bora lá! Era uma vez uma menina. Ela caminhava pela rua quando, de repente, ela ouviu uma vozinha. Menina, menina, você pode me ajudar comigo? Alguém está falando comigo? Quem será? Olhou, olhou e percebeu que a vozinha vinha do chão. Não é que uma folha falava com ela? Oi, dona folha, tudo bem? Oi, menina, eu tenho um sonho. E eu gostaria muito que você me ajudasse a realizá-lo. Se eu puder ajudar, será um prazer. Você pode me ajudar a me transformar num barquinho de papel? Ah, que legal! Eu posso tentar. A menina, então, pegou a folha, juntou pontinha com pontinha, dobrou. Dona folha, olha que legal! Você pode ser uma cabaninha. Ah, as crianças vão adorar brincar dentro da cabaninha. Ah, é bem legal sim, menina. Mas o que eu quero é ser um barquinho de papel. Eu sempre sonhei em ser um barquinho de papel. Você me ajuda? Bom, dona folha, eu vou tentar. A menina, então, dobrou novamente a folha ao meio e teve uma ideia. Dona folha, que tal você ser um livro? Um livrinho de histórias? Vai ser muito legal, não? Vai ser sim, menina. Mas o que eu quero muito, mas muito mesmo, é ser um barquinho de papel. Tá bom, dona folha, eu vou lhe ajudar. Dobrou um dos cantos até o meio. Dobrou o outro também. Dona folha, olha que legal! Você pode ser uma casinha. Legal mesmo, menina, mas eu queria tanto ser um barquinho de papel. Tá bom, dona folha, eu vou lhe ajudar. Dobrou. Uma parte para cima. Para frente. A outra parte para trás. Dona folha, que tal se você ser um chapéuzinho? Marcha soldado, cabeça de papel. Tenho certeza, dona folha, que as crianças vão amar. Ah, pode até ser que sim, mas eu queria tanto ser um barquinho de papel. Tá, eu vou tentar, dona folha. Eu vou tentar, vou tentar, vou tentar. Dobrou um cantinho para um lado, um cantinho para o outro. Essa sobrinha aqui, ó, dobrou para cá, a outra para lá. Dona folha, a criançada adora pipocas. Que tal se você se transformar num útil saquinho de pipoca? Hum, o que você acha? Ah, seria legal, mas o meu sonho mesmo é ser um barquinho de papel. Me ajuda, menina. Tá bom, dona folha, tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou lhe ajudar. A menina, então, dobrou novamente a folha para um lado, a outra folha para o outro. Dona folha, olha que legal! Que tal se você ser um copinho de suco, de água? A criançada vai adorar também, ó. Bem legal, menina. Mas o que eu sempre quis foi ser um barquinho de papel. Tá bom, dona folha, eu vou tentar lhe ajudar. A menina, então, virou, puxou um dos ladinhos, puxou o outro e... Nossa! Eu sou um barquinho de papel! Sempre sonhei em ser um barquinho de papel. Que legal! Tá navegando, hein? Tá navegando, hein? No meio do oceano Que fez a onda Pra balançar Balança pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Balança pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Balança pra frente, balança pra trás Meu barquinho balança, balança, mas não cai Balança pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Balança pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Balança pra frente, balança pra trás Meu barquinho balança, 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 mas não cai Entrou por uma porta Saiu pela outra E quem quiser que conte Outra E se você gostou da história Bate palmas bem forte Beijão, galera!